Olá galera, pessoal com os canal Dicas e Pescas Hoje eu vou fazer mais um unboxing Agora é da Kayaker Então vamos dar uma olhada aí Bom galera, como eu falei pra vocês Vou fazer agora um unboxing Vou abrir aqui, recebi o Kayaker ontem Tô lá louco de vontade Pra mostrar pra vocês, mas como era de noite Não tinha como gravar Tô gravando agora de dia Então vocês vão receber o Kayaker assim A embalagem dela é assim E aí vocês, esse aqui é um Marlin Não dá pra perceber Que ele é um azul Então vamos abrir aí Que é o que o pessoal tá esperando aí Pra ver como é que é A coisa Vem bem embalado Esse saco aqui que é De bolinha Tirar aqui pra ver o que vem nesse Kayaker Mostrar pra galera aí Toda que acompanha o canal O canal agora vai estar embarcado Fazer várias pescarias Dar grandes dicas de segurança Enfim Agradecer de antemão a Kayaker A Alessandra e Paulo Lá Que já atenderam prontamente aí Pra mostrar isso aqui pra galera Que é importante Pescar embarcado Condição física Porque você Além disso você faz Bastantes Exercícios, né Apesar de ser de pedal Mas ele tem a opção De você usar aí Pra Com o remo E o importante também Saber galera Que todas as peças A partir do momento que você Compra o Kayaker Qualquer Kayaker Da Kayaker Você tem aí A reposição de peças Vitalices Tá cara Garantia total Olha só Tirando pela primeira vez Aqui ó A embalagem Olha só a nave Olha só a nave Tá chegando pra vocês aí Imagens da Pau aí Filmando aí De corpo inteiro aí Primeiramente É Tem mais uma embalagem aqui Pra fixação Os componentes Tirar aqui Plásticos Aqui ó Vou mostrar primeiramente Somente o Kayaker Não estou mostrando aqui O pedal Mas em si O Kayaker Quando você comprar Um Kayaker Da Marley Sem o pedal É nessa forma Que ele vem Ok Ele tem o fundo Achatado aqui Aqui o meu Pra tirar o plástico Vou tirar pra vocês Olha só a preocupação Com o leme Ele vem No papelão Tá Tirar já Aqui ó O leme Vem no papelão Cadeirinha Vem solta No Kayaker Mas vem Adaptado Tudo certinho Entrei dentro da garagem Aqui ó Sem problema nenhum Vamos ver se eu consigo Tirar ele O plástico De baixo Pra Incomodar vocês Aqui ó Fica bem Bem real Aí Tirar esse plástico Pra cá Cuidado completo Com o Kayaker Né Eu vou tirar a cadeirinha Aqui ó Depois eu vou Estar montando Primeiro Primeiro é só o unboxing Pra vocês verem Como é que vem Aqui dentro do Kayaker Vamos parar na parte Frontal já Né Ela vem com esse stick Aqui ó Você pode soltar Vem com essa tampa Bem na dianteira Aqui ó Pode colocar É Sua câmera Seu celular Sem problema nenhum Isca Alguma bebida Ela não molha Uma caixa seca Né Pode fechar aqui Normalmente Vamos falar do fincapé Né Que quando está na posição De pedal A gente vai falar depois É você regula até o final Mas Caso você for remar Você pode regular ele ó Sem problema nenhum Tem dos dois lados Ok Tem mais um Porta objetos aqui Né Tem essa tampa lateral aqui ó Você pode tirar Olha só Dentro dela Vem É Com esse saco aqui Onde ele está Vou tirar aqui Como eu reviu É um porta-vara Central Depois eu vou estar instalando ele Vou mostrar pra vocês Aqui ó Tá Depois eu vou estar tirando Vou mostrar direitinho pra vocês Como é que funciona Ok Isso é só pra mostrar agora né Vem outra peça aqui também Né Vem com esse decalque aqui No fundo dela Vou retirar já pra vocês ó Onde vem falando Tudo que é interessante ó Você pode até estar entrando aqui ó No app Os eleitores do celular Para acessar o vídeo Sobre instruções tá Ele vai levar no vídeo do Youtube O canal deles Pra mostrar as instruções Como é que monta Coisa e tal Mas perfeito É um caiaque pra uma pessoa só né A capacidade de 150 quilos O peso dele é 29 quilos E adequado para pesca e lazer Um com rios até de 2 graus Aqui Dentro galera ó Ó Já vem falando Não use como estanque Por que? Ele vai vazar água Aqui é o local Onde vai ser instalado O seu pedal Tá bom? Vai ser instalado o seu pedal Então aqui se você no caso Recebeu o seu caiaque aqui Pra remo Não usa aqui como estanque Qualquer outra coisa Tá? Simplesmente porque Depois você vai tirar Esses 4 parafusos aqui Pra instalar o seu pedal Onde vai ter o trilho aqui certinho Tá bom? Colocar a tampa no lugar Ok? Muito fácil É o elástico que prende aqui O review aqui é só Mostrando aí o unboxing Tá? Então a gente coloca Aqui no deck central Ele vem com esse Com essa peça aqui Você pode estar Pisando em cima Antes de derrapante Tá? O deck dele Tem aqui também os drenos Tá? Vem com drenos De borracha Ó Bem legal aqui Interessante Vem com 4 drenos aqui na frente Na lateral aqui Tá acabando Você vai fazer até o review Vem com O porta-vara Né? São 4 porta-varas Além do central Tem o porta-vara aqui lateral Onde ele tem o salva-vara Tá? Você pode prender com o salva-vara Todos eles vêm com o salva-vara Aqui tem uma caixa seca Aí sim você pode colocar aqui Seu celular Pilha de câmera fotográfica Tem dois lados Também tem Ok? Aqui é uma alça Pra você prender o seu remo Que eu vou mostrar do outro lado Mais um porta-vara Mais um salva-vara Tá aqui ó Ok? O outro tá aqui ó A gente já mostrado Você prende lá Aqui é o leme E nós vamos estar instalando o review Tá? Colocar mais pra trás Aqui ó Caso você queira remar Sem a ajuda da cadeirinha Que é mais confortável Tem esse assento aqui ó Você pode ficar em contato direto E remar tranquilamente Muito legal O maior A maior caixa É... Pra você usar aqui atrás É o maior bagageiro né Com elástico Tá? Vem com a alça na frente Atrás e nos dois lados Ok? Vou estar instalando depois Isso aqui pra vocês O remo Você pode estar prendendo aqui ó Tanto de um lado Como do outro Ok? Tem um elástico aqui na lateral Você apoia a sua vara aqui ó O seu... O seu remo E tá montado Bom galera Esse aqui foi o... O unboxing Né? Do dia Depois vou mostrar um review aí Montar todo ele aqui Pra vocês terem uma noção De como é que funciona isso aqui Ok galera? Bom galera Esse foi aqui o... O unboxing da Kayaker né O Marlin Da cor azul Camuflado Tem outras cores aí tá? Entre em contato agora O... O telefone vai estar aparecendo Aí no vídeo Tá? www.kayaker.com.br Não tem só o Kayaker Tem outros modelos Né? Pra você tá aí Adquirindo Ok? E tem mais uma coisa Pra falar pra vocês Tá? No caso se você quiser Experimentar um Kayaker Pra você saber Pra você saber se você é adepto Mesmo da modalidade Você pode estar alugando Só entre aí Tem contato com eles Eles tem Kayaker Essa disposição pra locação Tá? Você pode usar em torneio Eventos Da empresa Ou Outro modelo Ou até mesmo Pra você Realmente passear Tá? Então você pode ter um Kayaker Desse locado Onde você vai poder Tá testando E aprovando Bom galera É isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Então Forte abraço E até a próxima semana Com o review Do Kayaker Valeu? Abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri